Uma das músicas mais belas do mundo e também bastante recente é aquela We Are The Champion e foi composta e cantada por Fred Mercury, do Conjunto Queen. Outro dia, ouvindo esta música, eu chorei e chorei de tristeza porque esta música é tão linda. Foi composta pelo Fred Mercury. Não é fácil criar uma música tão bonita e eu lamentei que um talento tão extraordinário pudesse ter morrido de AIDS tão cedo. E eu fiquei perguntando para Deus, por que as pessoas morrem? Pessoas tão talentosas, pessoas tão capacitadas, por que elas morrem? E a gente sabe que cada um busca o seu próprio caminho, cada um faz a sua própria escolha. E agora me vem a mão um texto que foi escrito pelo Fred Mercury, este. E eu quero ler para você. Chama-se Paixão Proibida. E olha só o que Fred Mercury escreveu. Quando a conheci, tinha dezesseis anos. Ela, eu não sei. Fomos apresentados numa festa por um carinha que se dizia meu amigo. Foi amor à primeira vista. Ela me enlouquecia. Nosso amor chegou a um ponto que eu já não conseguia mais viver sem ela. Mas era um amor proibido. Meus pais não aceitaram. Na escola, eu fui repreendido por causa dela. Todos eram contra. E eu passei a me encontrar com ela, escondido. Até que não deu mais. Eu fiquei enlouquecido. Eu a queria o tempo todo, mas não tinha. Eu não conseguia mais viver sem ela. E não podia permitir que as pessoas me afastassem dela. Eu a amava. Por causa dela, bati com o carro. Também, quebrei tudo dentro de casa e quase matei a minha irmã. Eu estava louco. Precisava dela. Hoje, tenho trinta e nove anos. Estou abandonado pelos meus pais, pelos meus amigos e também por ela. Seu nome, cocaína. Devo tudo a ela. Meu amor, minha vida, minha destruição e minha morte. Você, que também foi apresentado a cocaína. Você que está apaixonado por ela e não consegue viver sem ela. Você está caminhando para a mesma destruição. Quando você partir deste mundo, por causa dela, a cocaína, nós vamos chorar e lamentar a tua morte. Poderemos até perguntar para Deus. Deus, por que as pessoas morrem? Mas você sabe a resposta. Você está caminhando em direção ao abismo. E você, moça? Se apaixonou pelo craque. Bonitão, não é? Faz você se sentir tão bem. Você quer a companhia do craque o tempo todo. Não consegue mais viver sem ele. Você está ali, consumindo aquele craque e já está pensando na próxima pedra, no próximo craque. E você, está deixando família, amigos, trabalho, estudos, abandonando tudo por causa dessa paixão proibida. E as pessoas que querem te ajudar, você rejeita, você afasta. Teu pai chora, tua mãe sofre. Teus irmãos e amigos lamentam. Como que uma pessoa tão inteligente como você se entregou a uma paixão desta? Como que uma pessoa tão capaz, tão talentosa como você está numa dessa? Se destruindo, se acabando? Escute, acorde, saia fora. A cocaína é egoísta. O craque é perverso. As drogas estão te matando. Saia fora dessa relação. Você tem que querer. Acabou. Você tem que dizer isso. Fim. Estamos separados. Divorcida a cocaína. Divorcida o craque. Saia fora. Esta relação está te destruindo. E se você não está conseguindo, mas sente que precisa de ajuda, Então, chame o grande libertador. Chame por Jesus Cristo. Ele vai tirar do seu sangue toda a dependência química. Ele vai purificar as suas células, o seu pulmão. Ele vai fazer em você uma transformação e uma restauração extraordinária. Se entregue de corpo e alma a esta nova relação com Jesus Cristo. E você vai descobrir, não apenas o amor de verdade, Mas principalmente o amor eterno. E você vai conseguir, não apenas o amor de verdade, Mas principalmente o amor de verdade. Se entregue de corpo e alma a estação. Tchau, tchau.